Áudio 1... Não pode falar. Você não tá gravando ainda, né? Tô. Mas não tá vermelho ali? Sim, tá vermelho pra mim. Não, mas quando tá gravando, tá vermelho aqui pra mim. É na outra câmera. Rodrigo, você me engana. Nunca imaginei isso do Rodrigo. Tô bem decepcionada. Nunca imaginei o quê, Gisele? Que você pudesse me esconder algo desse nível. E você podia estar me gravando o tempo inteiro. Mas olha só, eu tô gravando o tempo inteiro. Eu não consigo fazer essa separação da nossa amizade até o momento que o vídeo começa. Então você tem que avisar. Olha só, começou a gravar. Você que tem que me avisar. Claro! Primeira ZR em público, hein? O vídeo de hoje é sobre beleza. Muita gente vem no Instagram e eu fico muito lisonjeada, né, Brasil? Porque não temos mais 20 anos. Fico muito lisonjeada com os comentários sobre a minha pele. As pessoas me perguntam o que que eu faço. E aí, eu tive que fazer esse vídeo pra esclarecer dúvidas de vocês. Foi até engraçado te contar a história do Faustão. Não. Tava lá no negócio do arquivo confidencial, no último dia do Dança dos Famosos... Aí ganharam lá o Dança dos Famosos, todo mundo sai e tem um negócio de um corredor com câmeras, fotos, repórteres. Aí veio um cara do G-Show. Gisele, você não sabe o que chegou de pergunta, de comentário sobre a sua pele. Olha, e eu assim, chocada, né? Falei, mas gente, mas não é o... Dança? Me senti lisonjeada. Muito obrigada a você, que no meio ali do final do Dança, tava ligado na minha pele. Então, agora você vai descobrir os segredos. É o seguinte, já de cara eu vou falar pra vocês que desde muito jovem, muito jovem mesmo, 18 anos, por aí já é jovem, né? Muito jovem, pra uma menina ter toda essa preocupação. Eu lavava o meu rosto quando acordava. Não me lembro se com 18 eu já tinha o hábito do filtro solar. Mas eu sempre lavei o meu rosto com um sabonetinho apropriado pra pele na época. Minha pele sempre foi uma pele oleosa. Então, assim, eu acho que isso é um dos segredos. Ah, você tem 20 anos, você tá naquela fase indo pra night, acha que não precisa. Querida, um dia sua hora vai chegar, amor. Um dia a pele não vai ter mais esse colágeno todo. Então, se você trabalha na prevenção, é uma maravilha, entendeu? Eu me sinto muito orgulhosa quando eu vou na minha dermato maravilhosa que salva a minha vida, doutora Juliana Neiva. E ela tira aquela foto, tem uma foto, né, que o dermato tira, tipo, da verdade. E ela me dá pra mais de 10 anos a menos. Então, o que isso quer dizer o quê? Por isso que eu tô falando, tem que cuidar de cedo, porque eu tenho meninas maravilhosas que me seguem. Porque eu já ouvi falar assim, ah, quando eu ficar mais velha, eu cuido, faço botão. Não adianta. Aí fica com aquelas caras. Você entendeu? Posso falar? Eu vou falar do mundo lá de fora, porque aí fica mais fácil. Por exemplo, Nicole Kidman. Nicole Kidman, pra mim, sempre foi uma referência de beleza. Mas por que aquela mulher perfeita, maravilhosa, tinha que botar a boca, Rodrigo? Não tinha que botar a boca, cara, porque eu gosto dela como atriz. Aí eu vou ver um negócio dela, eu só consigo olhar pra boca. Então assim, gente, cautela. Começa a cuidar desde cedo pra não ter que chegar nesse lugar. Então vamos aos cuidados. Hoje, o que estou fazendo? Quando acordo de manhã, lavo meu rostinho com este banho de espuma de uma profissional de beleza que se chama Roseli Siqueira. Eu comprei lá em São Paulo, fui no espaço dela, é maravilhoso. Ela tem uma linha assim mais natural, de tratamento. Tá acabando o meu, vou ter que comprar outro, gente, porque eu adorei esse sabonetinho. Depois da pele limpa, agora vamos entrar no baratinho. Eu estou usando essa loção tônica, estou usando mesmo, ó, porque tá quase acabando, com discos de algodão. E dou aquela tonificada na pele. E esse produto da Nupil, você encontra, inclusive, no espaço Beleza Perfumaria, mais próximas de você. Mas assim, eu geralmente não gasto muito dinheiro com tônico. Tô sendo super honesta. Aí, depois disso, pele tonificada, ganhei. Porque eu tenho que falar pra vocês o que eu gosto, o que eu ganho também, e o que eu acho que é legal. Agora, ganhei esse produtinho SkinCeuticos e a minha Dermata Maravilhosa. Bota uma foto aqui da Ju, porque ela é gatinha ainda, né? Vai ficar legal. É um serum anti oleosidade e anti idade. Aí são quatro gotinhas. Você dá uma espalhadinha de leve, deixa a pele mais, assim, um efeito mate. E eu adoro esse produtinho. Bom, seguindo, pode seguir. Aí eu coloco esse creminho nos olhos, que eu tô usando agora, que ele é muito levinho esse durante o dia. Bom, mas aí, vamos para... Vamos pra parte... Ai, então o cabelo lavou. Pra parte mais importante. Essa, amores. Vocês não podem viver sem. Eu preciso fazer um depoimento pra vocês. Eu já tirei, antes dos 30 anos, um câncer de pele. Vocês acreditam nisso? E não sou a pessoa... Você pode reparar, né? Não sou aquela pessoa que eu vou pra praia toda semana e falo... Um sol! Ai, meu Deus, eu preciso ir pra praia. Não sou... Nunca foi essa pessoa. Mas... Filtro solar, amores, é vida. Eu, hoje, adoro esses produtinhos que tem cor. Que já faz meio uma base, assim... Eu praticamente obrigo o Nicolas a usar filtro solar. E ele passou a usar. Rodrigo Cirne usa direto filtro solar. Assim, façam seus maridos usarem. Namorados. É um bom assunto, inclusive, pra começar com um novo crush. Tipo, tá dando um cuidado nele. Você tá usando filtro solar? Eu posso te ensinar. Eu posso te mostrar umas coisas. Entendeu, gente? Ainda dá uma... Tá entendendo, né, garoto? E aí, assim... Esses dois filtrinhos, eu tô sempre entre um e outro. Ah, e passo filtro até pra ficar em casa, tá? Decidi acordar. Fazer tudo isso. Eu passo filtro solar pra ver televisão com quarto escuro. Vou pra academia voltando e passei esse filtro aqui. Aí, lá pelas tantas, eu passo esse aqui. Da Isdin, que fala. Que ele é tipo um pó compacto, mas ele tem uma texturinha mais... Ele é mais cremosinho. Ele não deixa mate a pele. Mas ele super resolve olheiras. Ele faz um efeito meio make. E reforça o filtro solar. E agora, recentemente descobri esse também da mesma marca. Que é um pó. Vocês estão vendo aqui embaixo um pó? Esse tá novinho, porque assim, acabou. Eu já comprei outro. Isdin, vai mandar pra mim, tá? Porque eu tô comprando. Aí, a gente... Entendeu? Tô sempre aqui, ó. Mostrando. Por exemplo, se eu tô com esse efeito que eu falei pra vocês. Tô durante o dia. Ai, fui na escola da filha. Fui no supermercado. Fui na academia. Tô naquele dia bem mãe, casa. E aí, você começa a ficar oleosa. Eu moro no Rio de Janeiro. Calor. Enfim. Isso aqui resolve. Porque isso dá um efeito pozinho. E ainda é filtro solar. Quer dizer... É um produto que também eu acho que tem que ter. Bom... E também... Eu amo esse produto. Esse, normalmente, da Missha, eu uso antes de me maquiar. Já cheguei até a usar só ele. Com corretivo. E ficou ótimo. Então, esse também é um produto, veninas! Que super vale a pena. Depois eu vou ter que fazer um vídeo pra noite. Porque o Rodrigo me cortou. Isso que não vai dar pra fazer. Tudo num vídeo só que vocês não vão aguentar. Porque fica cansativo. E eu falo muito. Já entendi as críticas. Eu já entendi. Eu já entendi. Mas eu posso falar só desse produto ainda, pra terminar? Que de vez em quando, durante o dia... Tipo, às vezes eu falo assim... Posso até estar maquiada de um... Ih, fico maravilhosa. Entendeu? Isso aqui eu acho que tem que carregar na bolsa. Tem que carregar na bolsa do namorado. Tem que carregar na geladeira, na mochila do filho. Isso aqui tem que carregar pra vida. É uma água termal diferente. Porque essa aqui, ela é anti-shine. E ela promete diminuir a oleosidade e poros dilatadas. Thiago Parente, meu amigo português gato maravilhoso que corta meus cabelos. Você que gosta de uma água termal, não sei se você conhece essa já. É nova e é maravilhosa, viu? Tudo de bom. Adquira! É isso, amores. Deixa seu like aqui. Deixa seu joinha. Aquele comentário. Negócio de não like, não. Pelo amor de Deus, não tem estrutura pra isso. Ainda não tem nenhum. Pelo amor de Deus, Rodrigo. Nem fala isso, que a gente já traz uma energia pra cá. Não. Não fala, tá? E eu queria que vocês escrevessem aqui embaixo nos comentários os produtos que vocês usam ou que vocês têm dúvida, que de alguma forma, algum dia, de repente eu tenha postado no Insta e eu não trouxe pra cá. Deixa aqui todos os comentários e o que vocês querem saber sobre vídeos. O nosso canal é novo e é nosso.